A mais de 100 anos a Santa Casa tem um compromisso de cuidar de São João da Boa Vista e de toda a região. Hoje também nós estamos recebendo nos nossos estúdios Carlos Alberto Zerbeto, que é o atual provedor da Santa Casa. Tudo bem? Tudo bem. Como é que surgiu a ideia do programa? O Hospital Santa Casa é um hospital que podemos considerar de grande porte. As atividades médicas que acontecem lá são muito intensas, 24 horas por dia. Muita coisa acontece dentro da Santa Casa, coisas boas. E nós achávamos que nós tínhamos que divulgar essas coisas boas para compartilhar com a população o que de bom acontece dentro da Santa Casa. Então essa é a grande oportunidade que nós temos nessa abertura da TV União, de a gente poder colocar para a população de São João as coisas boas da Santa Casa. E também levar até a população esclarecimentos sobre saúde, sobre prevenções. Sim, isso talvez seja a parte mais importante, de as pessoas tirarem suas dúvidas com os profissionais que nós temos lá dentro. Nós temos médicos da mais alta qualidade dentro da Santa Casa e vão ser muito úteis nesse programa, né? Para tirar as dúvidas e aproveitar o conhecimento deles. Aqui também a gente vai poder então mostrar o dia a dia, como é que é o funcionamento do hospital. Sim, nós temos muita coisa para mostrar. A Santa Casa é um hospital fantástico. 24 horas por dia as pessoas estão procurando a Santa Casa para atender suas aflições, suas dores, minorar suas dores. Não é só São João, né? É, São João, a Santa Casa é um hospital de grande importância para a região. Praticamente é um hospital regional. Nós atendemos todas as cidades vizinhas e são muito bem recebidos todos. Um hospital que vive na correria 24 horas por dia. 24 horas por dia, porque as coisas acontecem muito, acidentes, agora com esse atendimento também domiciliar que está tendo na nossa cidade, na região, tem aumentado bastante o movimento lá. Então, a gente pode considerar que é importante passar para a população tudo o que acontece, o dia a dia da Santa Casa, até para as pessoas entenderem um funcionamento de hospital, não é isso? Sim, tudo isso é muito importante. Inclusive, para que saibam também do volume de atendimento que tem lá no hospital. Para vocês terem uma ideia, o ano passado nós atendemos quase 54 mil pessoas. Esse ano já estamos próximos de 34 mil, o que nos faz prever que vai passar de 60 mil até o final do ano. Então, a atividade do hospital é muito intensa. Muito obrigada, Zerberto. Eu agradeço a oportunidade. E para entender um pouco mais sobre o funcionamento do hospital e a sua história, tem o quadro Santa Casa em Foco. Ali, você vai entender direitinho o funcionamento do hospital. Há mais de 100 anos, a Santa Casa tem o compromisso de cuidar de São João da Boa Vista e toda a região. O hospital possui uma estrutura envolvendo setores de diversas especialidades com o foco no atendimento necessário a cada um dos pacientes. 600 profissionais capacitados estão empenhados em garantir um atendimento individualizado com um alto padrão de qualidade. No ano de 2011, foram mais de 50 mil atendimentos ambulatoriais e mais de 10 mil internações pelo Sistema Único de Saúde. A Santa Casa de São João da Boa Vista planeja ir mais longe. A missão de atender a população de toda a região. O hospital já investe e planeja uma Santa Casa ainda melhor. Na medida em que a cidade de São João está crescendo, a Santa Casa tem planos de ser parte desse crescimento. O nosso atendimento regionalizado, ele já é uma realidade. Mas ele precisa e será ampliado no futuro. O conceito para o planejamento atual e futuro é de realizar cirurgias e exames complexos, utilizar aparelhos de alta tecnologia e dar mais capacitação profissional aos funcionários. A Santa Casa, tendo todas essas condições técnicas que ela possui hoje de atendimento à população, ela causa um benefício enorme que até poucos anos atrás era praticamente impensável. E ela está à disposição da população de São João. É a Santa Casa que socorre as pessoas no momento da sua aflição, da sua moléstia, da sua doença e do tratamento que ela precisa. É só a Santa Casa que resta, não existe outro hospital para a população, não. O investimento para a construção do Centro de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular foi de mais de 1 milhão e 200 mil reais. O espaço de 350 metros quadrados possui equipamentos de última geração para a realização de exames de arteriografia e microcirurgias. Este é um dos exemplos de que a Santa Casa quer ultrapassar barreiras e apostar em pilares sólidos para trazer resultados efetivos em benefício de quem precisa. Na nossa região, para atendimento de pacientes do SUS, esse aparelho ainda existe. Então, nossos pacientes tinham que se dirigir aos maiores centros. O que a Santa Casa pretende ser, nesse momento, adquirindo este equipamento e se credenciando, se habilitando para fazer esse atendimento pelo SUS, é que nós absorvamos toda a demanda da região e possamos atender todos os nossos pacientes de São João da Boa Vista em todos esses procedimentos de alta complexidade, seja diagnósticos, seja terapêuticos. O hospital já é referência nas áreas de nefrologia, neurologia, ortopedia e oncologia. Em apenas um ano, o corpo clínico da Santa Casa realizou mais de 3.500 cirurgias. A Santa Casa tem uma importância muito grande pelo seu porte e pela qualidade técnica que ela tem. E hoje, em termos de atividade, a gente pode dizer que o atendimento regional garante uma economia de escala pela movimentação e pelo custo e também o avanço tecnológico, através das habilitações de alta complexidade que a Santa Casa tem hoje. O atendimento da neutro, da ortopedia e da nefo, da terapia renal substitutiva, que são todos os atendimentos regionais. As transformações já são realidade. As reformas e ampliações têm trazido conforto e mais comodidade aos pacientes de uma região que abrange 20 cidades. O atendimento pelo SUS melhorou bem, em vista do que era, assim, tipo, está quase bom o apartamento, os banheiros nos quartos, as camas novas, poltronas para os acompanhantes, né? O atendimento está bom, as instalações ótimas também, porque antes os pacientes tinham que ir no banheiro no corredor. Hoje não, hoje é tipo apartamento. No centro de oncologia, há uma equipe especializada de técnicos, enfermeiros, farmacêuticos e médicos que tratam de 70 pacientes por dia, no setor de radioterapia e mais 40 pessoas, semanalmente, na quimioterapia. O atendimento é feito pelo SUS ou pelos convênios médicos da região, garantindo a comodidade para o tratamento dos pacientes. A radioterapia que nós trouxemos para cá é a radioterapia de ponta, chamada radioterapia conformada tridimensional. Os planejamentos dos pacientes estão todos feitos com tomografia, que permite que a gente localize apenas a área que precisa, minimizando os efeitos colaterais nos outros órgãos que não necessitam de radioterapia. Esse centro de oncologia, que é feito pelo SUS, que também, mesmo eu como paciente do SUS, eu não tenho o que reclamar, eles são excelentes. E graças a Deus que nós temos esse meio de, que não tem que locomover as pessoas, os pacientes, não só daqui de São João, como da região que é atendida toda aqui na oncologia. Com aparelhos de alta tecnologia, com uma estrutura única em toda a região e totalmente remodelada, o laboratório para análise de exames possui profissionais que viabilizam o resultado rápido e preciso dos exames. O laboratório é um equipamento de alta tecnologia voltado exclusivamente para o usuário Santa Casa. Com o laboratório, devido a essa alta tecnologia de equipamentos, a gente ganha uma agilidade no resultado do exame, uma maior confiabilidade e uma cordialidade no atendimento. Mais uma vez, a Santa Casa mostra que a rede de especialidades está interligada e comprometida com seus pacientes. O banco de sangue do hospital atende toda a região e recebe semanalmente mais de 80 doadores com a generosidade de ajudar quem precisa. O sangue é rigorosamente armazenado, identificado e preparado para atender os pacientes no centro cirúrgico ou serviços de emergência. É o único banco de sangue da região de São João da Boa Vista com excelência em atendimento de doador de sangue. A população ganha segurança nos resultados de exame e a preferência no banco de sangue da Santa Casa. A superação dos desafios só é possível com investimentos na área de recuperação do hospital. A fisioterapia possui uma área ampla, com equipamentos adequados e a excelência no atendimento. Esse conjunto de fatores tem contribuído para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida. Os recursos que mantêm o funcionamento intenso do hospital vêm das internações e intervenções realizadas pelo Sistema Único de Saúde. A demanda, se você somar os pacientes de convênios com os pacientes do SUS, a demanda é uma demanda grande e que, na realidade, ela extrapola o fato de nós queremos e de termos montado o serviço, como também a necessidade da região. Já se torna uma questão de necessidade de saúde pública. A dificuldade que é você de conseguir hoje um serviço desse, de referência para cateterismo, cirurgia cardíaca, em São Paulo, nos anos 200, é muito difícil hoje. Antigamente, de uns 5 anos para trás, até pode ser, mas de uns 5 anos para cá, as coisas pioraram muito no serviço. Fora a comunidade do paciente, que mora em São João, Vargem Grande, Aguaí, Pinhal, você está a 20 quilômetros, 30 quilômetros de São João, se você tem que ir a São Paulo, não sabe com quem você vai fazer, qual o serviço, qual os funcionários, qual o colégio. Aqui, digamos, você está em casa. Bom dia! O atendimento humanizado e de qualidade também é parte da Santa Casa. Nossas equipes estão preparadas para as demandas na rotina do hospital. O que seria de São João da Boa Vista se a Santa Casa não existisse? Se, de repente, se apagasse, se fechasse as portas da Santa Casa? Como é que a situação da população de São João ficaria? 24 horas por dia, todos os dias do ano. Salvando vidas e dando as boas-vindas para quem acaba de nascer. Santa Casa. Esse coração bate há mais de 100 anos por você. O Viva Mais dessa semana fica por aqui. Semana que vem tem muito mais. Mas você pode continuar entrando em contato com a gente pelo e-mail viva-mais-santa-casa-são-joão.com.br Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho